História do Anorim Maita O que você tem o processo de luta e resistência do Sérém O que você tem atingi o Convásico O que você conhece cada líder E o envolvimento do processo de luta do Convásico O que você tem o processo de luta do Convásico O que você tem o processo de luta do Convásico O que você tem o processo de luta do Convásico O que você tem o processo de luta do Convásico O que você tem o processo de luta do Convásico O que você tem o processo de luta do Convásico e a Timor-Leste. E a Timor-Leste. E a Timor-Leste. É a meia-meia-meia. É o meu eia. E meus péspedeiros, eu te espero que vocês tenham gostado para serem da loja que eu saíra. Eu te espero que o meu coração confundi um espírito com o Deus. Eu te quero toimbrar o que defende sobre o povo Reinei Neteros, o que foi contribuição do Timor-Leste e o Conracicã. E a tempo de ocupação. Mariano Asanami Sabino, que é um estudo da Universidade Bravizaya Malang, Indonésia, e que é uma reunião em Tosia, se é uma luta em Ida. Mas que Asanami é inimigo, não é. Mas vem o nacionalismo, que é o Reino Rã-Fa-Kar-Fatim, Timor-Leste, lá não corre. O que é o Reino Rã-Fa-Kar-Fatim? que filtra, torra a Indonésia toma, não é, foi solidariedade da luta autodeterminação do povo Timor-Leste, em Okum Rássica. Essa nome é a contribuição da libertação pátria, incluindo a linha de orientação, o seu comando da luta, não pode cair a relação na Guzmão União, com o objetivo de ir, se chama que ele transforma radicalmente o DPP em Petu, e a reforma o seu militar em Indonésia, enquanto controla o estudante Sira, e o momento nebá, e o órgão de resistência, e o Fulanzuíno, se reuniu com a Tuxia, se anulou resimbalo, e a Caliurã, Jogjakarta, Indonésia, e o Halibor, Timor-Antoma, e o contra-ocupação militar indonesia, e o Timor-Leste. Eu vou te dar, com a Mariana Asana Misadini, para o estudo, para o estudante da Universidade Bravijaya-Malã. O Fulanzuíno da Universidade Bravijaya-Malã. A luta foi unida com o Timor-Leste e o Norte de Indonésia e a Fulana Balux-Kernelet. Eu vou te dar, com o socialismo, com a luta em Dandê, com o movimento estudante Sira-Roto, com o movimento organização Sira-Roto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL